Ela, a mais linda da quebrada, sempre tão cobiçada, parava tudo por onde passava Ele, a tempo observava, sempre cara fechada, mente mão intencionada Foi numa festa de quebra que veio acontecer, numa troca de olhar que ela foi perceber E se encantou com a presença desse moleque, misterioso, com o olhar nela e a mão no beck Se aproximou e caiu na tentação, se entregou pra essa nova paixão E no dia seguinte, mó vontade de ligar, porque da noite passada não paravam de lembrar Trocaram uma ideia, eles combinavam tanto, assim naturalmente marcaram um novo encontro Foi aquela loucura, como da primeira vez, o tempo passou tão rápido e lá se vai um mês Com ele no pensamento, ela continuava, ele tão atencioso Todo dia ligava, mas alguém estava errado e não em relação aos dois E a grande notícia chegava logo depois Ela estava atrasada, resolveu comprar um teste Decide farmácia só pra ver o que acontece Desacreditada e o resultado aparece Dentro da sua barriga agora uma criança cresce Sem reação, não sabia o que fazer Foi atrás do seu amor, pra tudo esclarecer Mais um mau elemento, ao saber da notícia Não pensou duas vezes em sair da sua vida Tão desesperada, não sabia o que fazer Foi comunicar seus pais da existência do bebê Que por sua vez, também não aceitarem Por causa da gravidez, de casa expulsaram Sozinha, sem direção e sem ter um rumo Falou com seu bebê, seremos eu e você Nós dois contra o mundo Atrás de Arrego ela conseguiu um teto Morando de favor, pois seus pais não queriam neto Mas aquela menina, cada dia mais mulher Foi atrás de trabalhar, pra sair dessa ralé O tempo passava rápido e a barriga crescia Em meio a tanto sofrimento O bebê era alegria, sem ter direito o que comer Vivendo na agonia de saber que seu bebê Mesmo antes de nascer, de fome já sofria Uma conexão tão forte entre ela e sua cria Sempre que chorava, parece que ele sentia E o pequeno guerreiro dentro dela sim crescia Mas de tanto esforço e tanto trabalhar Tava na cara que isso não ia prestar Com a gravidez em risco, sem entender o porquê O porquê de tudo isso com ela acontecer Ao se lamentar, parece que ele a escutou Mesmo antes de nascer, um fruto cheio de amor Vendo todo o seu sofrimento Acho que ele não aguentou Mesmo do lado de dentro Vai ver que ele pensou Que foi melhor assim mamãe O mundo seria tão difícil pra nós dois Não quero ver você sofrer E depois de fortes pontadas Ela perdeu seu bebê Com tudo isso, só ficou a lição Mesmo com tanta dor, ela guarda no coração E mesmo num gesto tão triste Ele a concedeu Uma nova chance Pra ela recomeçar Os caminhos seus